Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBONETE está tendo maratona de hoje, dia 1 e dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? G2A para um código código amigo e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a bolinha aí no, vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo que vai ter, vou usar esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma frente de discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já tiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal falando, esse daqui já foi resgatado, esse aqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí, 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, que o YouTube não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar imensamente respondido no vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou, para você estar recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Bora. Bora lá, bora lá, duas caixinhas de faca. Ah, não tem. Muita gente abrindo caixa hoje, hein, velho. Estava com 2.400 pessoas. Vamos abrir 4 Mexic? Bora. Não tem. Ih, desgotaram. Desgotaram o A-Stink está fora do ar, também acontece. Elon Musk. 4 Elon Musk. 4 Elon Musk. E agora foi prejuízo. Perdemos 40 dólares num tapa. Calma. Vamos fazer o seguinte, guys. Mano, vamos abrir... Uma de luva, vai. Tem? Fala que tem. Ah, não tem. Caralho, as caixas caras estão fora do ar. Bitcoin? 4 Bitcoin? 4 Bitcoin. Uma M9 Damask Shields. Uma Guts. Uma Blazer. Uma Blazer. Opa, passa, 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 passa. Meu Deus do céu. Se passa, eu aposento, hein. O que vem agora? Eu já ganhei hidropônica na Bitcoin. Eu já ganhei hidropônica várias vezes. Tem um Escrita aí que ganhou. E... 24 dólares. 17, ó. Vamos ver. Bullet Queen. Stalker. Meu Deus. Nossa, nem há mais. Mano, vamos agora pra caixinha do chefe, vai. E o Frontman? Rush. E o Front? Olha, vai vir uma Cyrex. Mano, Shatterbox pode vir em cara, hein. Essa Shatterbox é a page de 100 dólares pra você não ver, você lembra? Olha, modo rápido. Aham, modo rápido tá melhor. Já peguei ela de cento e pouco dólar. Modo rápido tá melhor, hein, mano. Mano, uma Blazerzinha, uma facazinha. Não, uma Luva Page, ó. Ah, se chamou. Se tivesse chamado, eu vou pôr. É, tá dando ruim, hein, velho. Maravilha, moramento. 50 dólares. 50 pra 100, confia? Eita, que isso? Eita, porra. Eu não tinha visto a Luva ainda não. Marble Freight? Porra, vamos testar uma Tati aqui, que era da Gabi. É da Gut, quem é companheiro da gente tá ligado? Porque ela sempre ganhava uma Gut com 1 dólar, velho. Não tem a Gut Doppler, tiraram? Vamos pegar a Gut, essa Gutzinha aqui, 1 dólar. Será que a gente consegue uma Gut com 1 dólar? Essa Knight. A Gabi conseguiu, ela passa a sorte, né? É, mas ela conseguiu, eu nunca consegui, eu já tentei muitas vezes. Ai! 1%. Opa, 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 opa. Freou, mano. Freou, mano. Quase. Nossa, por que não freia nesses ouros, velho? Quase. Ai, velho, que gastura, mano. Quase, vai, bora, mano. Bora, bora, só vem, velho. Só vem, velho. Tem que ter muita sorte aqui, né, Gabi, pra conseguir fazer isso aí, cara? Olha lá, velho. Pior que ela não ganhou uma, tá ligado? Quem assistiu o vídeo da época lá, tá ligado? Porque ela ganhou 25, velho. Não foi uma, velho, foi 25. Isso até quando eu gravei o vídeo, depois vai saber, né? Tá cortando tudo de sua voz, Sodom. Parece que o microfone tá... Deixa eu ver. Bora, mano. Vai vir uma, guys. Tô confiante que vai vir uma, cara. 25%. Opa, opa, opa. Ah, mano. 5%. 5%? Sim. Parou muitas vezes 5%. Ai. 5% é o final, então. Vai lá. Vai, 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 vai. Não. Tá parando sempre aqui, ó. Não, quando a gente colocou o 5% que parou de ir lá em cima, que tava indo só lá em cima. Aí, viu? Vamos tentar isso daqui, ó. Não vai. Outro rei dos drops baratinho é o M9, né, cara? Mano, a gente tá num prejuízo grande, 217 dólares. Ainda dá pra fazer o seguinte aqui, vamos meter o louco. Escolha aí, Todão. Ah, 9.64. Ah, eu sabia. Quantos por cento? 50. Me amei. Tá arriscado? É. Mas... 49.6. Se a gente perder por causa de meio, eu me mato. Ai! Não, velho. Deu ruim, mano? Porra. Ah, não, de novo. Foda-se. É você. Mano, a gente tá com azar hoje, Todão. Meu Deus do céu. Chega, chega. Caixa barata. Calma, guys. Não. Não. Vamos recuperar. Tamo com azar hoje. Vamos recuperar. Caralho, guys. Voltei no azar, velho. Acontece. Hoje a gente deu no azar. Meu Deus. Você barata, confia. Confia. Ainda não. Calma. Qual caixa? Qual caixa? Cortou sua voz. Segunda. Segunda. Segunda caixa das novas. Aqui. É. Opa! Sim. Opa. 3x. Mano, super gear. Manda pra gente uma kill conforme a gente. Opa! Caralho, o microfone do Todão tá muito engraçado, né, cara? Tá falhando assim. Isso, foda. Tamo recuperando. 11 dólar. 89. Quem confia? Só vem, mano. Só vem. Meu Deus do céu, Saul. Ah, já deu bom nessa caixa. Não é que me abri de novo, não. Todão, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Tenta achar o pronto de 2, 2, 2. 2, 2, 1. Vai essa. Vai vir a... Vai vir a... Hipnote, hipnote, hipnote. Shadowzinha. O que que vem? Opa! Mentira! Ah, chutou e quase. Ah, e 6, ó. 6, 35. Vamos abrir uma... Mano, duas, será que? Dá? Não dá. Dá uma. Quero ver ler o nome dessa caixa aí. Eu nem vi. Para, 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 para. Filha da puta. Desculpa. É... Khabib Nurmagor... Ah, meu Deus do céu. Nurmagorov. O gargosa. Nossa, velho. Eurovision, velho. Rosinha, rosinha aí. Eu gosto dessa caixa. Eu já vi uma Alpneonor. Opa, neg. 10 fade. Profitaço. Caralho, eu achei que era... Como chama? Ó. Mas... Eu bati de relance. Eu achei que era Alpneonor fade. 3. Caralho, tem muito skin fora do ar. Não tem caixa de... Ó. Era do gelo. Essa caixinha aqui é top. Mano, uma Shadowzinha aí lá. Luter. Mentre os imóveis. Uma... PPBzom. Hig... Hig Roller. É uma PP o quê? PPBzom. Hig Roller. Hig Roller. Não, não. Ó. Vai, vai, vai. Ah, valeu. Mano, agora. Western Rebel. Carai, Sumurei é maravilha. Que é de Super Kill. Mano, a caixa imob. Só vem 80 dólares. 80 dólares. Uh! Uh! 31 dólares. Tá bom. Tá bom. Ah! Tá, tá. Ó. Tamo com quantos, mano? Um prejuízo do caralho. Tamo com prejuízo do caralho. A gente começou com 400. Tamo com prejuízo. Mas a gente tava com 20 dólares. No total. Não, sim. A gente tava com 20 dólares. Tamo recuperando. Agora é o seguinte, mano. Tudo ou nada. 8 para 80. 8 para 80. Opa. Opa. Veio. 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 8 para 80. Mano, 72 dólares de lucro. O dólar tá 5,60. Certo? 7 vezes 5 ali. Vai dar 350 reais. Mano, uns 400 reais de lucro aí nessa brincadeira. 400 reais com tapa. Mais uma? Será? 3,40. Ai, quase. 34 para quantos, viado? 34 para 34. Quantos? 3,34. Tá louco, viado? Vem. Não vem não. Vem não, mano. Uai. Quem arrisca não petisca. Meu Deus. Não creio. Não creio. Não. 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 34 dólares para 300. 30 dólares para 300. O que? Só dando a calma. Pode colocar aí. Só dando a calma. Mano, calma, 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 guys. Calma, calma. Calma aí. Dólar hoje. Dólar hoje. Guys, 34 dólares. A gente apostou 180 reais e ganhamos 1.700 reais, cara. Que isso, cara? Confia. Confia. Que isso, cara? Mano, e ela não é esse valor, tá? Ela é mais cara que isso. É uma Cavu que ela custa... Cara, será que ela é 719? Quase eu não me engano, hein? Guys, ou ela tem algum adesivo raro ou ela vai vir essa de Minimalware aqui. A Factor não deu, mas de qualquer jeito compensa demais. Mano, a gente tava no prejuízo, tava com 519 dólares. Vamos arriscar esse restinho aqui. Vai, Todd, escolhe aí. 10 dólares para quanto? 10, 110. 60 e 10? Não. Não dá 110, só dá 108. Então, 108, então. Ah, diga o diferente. 9% viado. Muito rápido. O quê? Meu Deus! Nossa, na trave, na trave. Quase. Tá, 18 dólares para quanto? Vamos fazer isso aí. 18 para 58. 18 para 58. Caralho, você viu o CM4 aqui, viado? Vi. Olha. Qual? Hum. Está cortando sua voz. Esperador. Bora, 30%. E safe. Easy. Easy. Easy profit. Ah, safe. 39 mil dólares agora para quanto? 39 para 89. 89, qual? É, para mim. Falcon 1zinho, outra Violet, 40%? Não sei, tá rápido demais. Eu não vejo, eu não vejo. Perdemos, beleza. Nem sempre se ganha. De quanto que a gente está agora? 31, calma aí. 31, calma aí, 31. Falta essa que a gente não fez ainda. 31 para 51. Oh! Vai! Essa é nova. Vai. 60%. Hum, muito rápido. Muito rápido. Tá bom, guys. Guys, a gente começou com 400 dólares, que dá mais ou menos ali 2 mil e pouquinhos reais. 2 mil e pouquinhos reais. A gente teve um prejuízo, a gente foi para 20 dólares, a gente quase limpou, recuperamos e agora estamos no inventário com 475 dólares, que dá exatamente 2 mil e 500 reais. Então, profite aí de 300 reais, não. Porque é o seguinte, você deposita aqui no CSGonet com o código de alívio, você ganha 50% a mais. Mas, para começar com 400 dólares, a gente precisa depositar isso daqui, 250 dividido por 100, 2,5 vezes 50, 125, certo? Mais 250, 365. Não dá, mas é o seguinte, não é só 50%, é 65% porque você usa o NIC aqui. Ou seja, você ganha 65% no depósito. Então, 250 dividido por 100, vezes 65%, mais 250, 412 dólares. Você tá ligado, mano? 162 dólares a mais, cara? Mano, é muito bônus. Você brincar. Você brincar. Então, na realidade, a gente gastou aqui, teria gasto aqui 250 dólares, certo? Isso. 1.300, você tá saindo com 2.500, 1.200 reais de profit em exatamente 14 minutos. Duplicou porque vale mais fora do site. Vou dar um exemplo pra vocês. Essa aqui a gente deu azar de não ser mais cara, certo? Essa aqui, assim, mais um exemplo. Essa é a Navaja. Navajinha aqui. A Navajinha aqui, a mais baratinha dela é 103 dólares. Já é 14 dólares maior. Imperador. Imperador, acho que é mais cara ainda. É mais cara ainda. Sim. 55, ela vai ser 62. Ou 64. Uma dessas coisas aqui. Foi 64. Aí, ó. 64. Vai ser 20 dólares a mais ainda. Não tapa. Não tapa, não tapa. Dobrou? Cara, é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Esse foi o vídeo aí. Me respeita. Título do vídeo. Tô tão da sorte. E lembrando, guys, as entregas começam hoje, de madrugada, dia 19, beleza? Vou tá entregando, comprando mais brindes. Pode fazer formulário aí, arrobo. Lembrando que as duas faquinhas aí pra quem mais depositar e pra quem for o maior valor e mais vezes depositado. Tem uma faquinha pra cada, beleza? Então é isso. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Sites top. Muita gente utilizando. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg?